E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, a mais um vídeo aqui de Hardcore Games E, mano, eu já tô aqui no Realme HG com o Kit Snail Que é um kit, galera, que eu acho que eu nunca trouxe uma gameplay com ele aqui no canal Então, mano, tudo tem só a primeira vez, né, pessoal? Então vamos que vamos pegar uma gameplayzinha com esse kit aqui Eu espero que eu consiga pegar uma gameplay bem bacana com ele, galera Então, mano, não se esqueçam do like no vídeo Porque é isso que me motiva a trazer os vídeos aí pra vocês Então é isso aí, galera, já volto aí com vocês Vamos tentar pegar uma gameplay aqui de Snail Quando tiver tudo prontinho, volta aí, tamo junto e é nóis Beleza, galera, já encontrei um player aqui paradinho Tudo pica aqui, tudo bros aqui Vamos pegar ele aqui e aí, mano? Nossa, o cara não morre Boa, matamos aqui, beleza Vamos começar aqui com tudo, galera E, ó, já tô vendo outra aqui, pessoal Ele tá meio craftando aqui Vamos pegar ele aqui, então Ele é Jigger, né? Diger, Jigger, sei lá como faz o kit aqui Mas é um kit meio estranho, né? Por causa que ele cava um buraco pra baixo e tal Né? Mas ok Acabamos pegando aqui o kit dele até que não é muito difícil Mas de boa, beleza, galera? Vamos que vamos aqui, continuar aqui Opa, quase já morri E, mano, véi, vamos que vamos, galera O kit de Snail é um kit muito bom, né? Pra quem não sabe, ele deixa o inimigo com lerdeza, né? Com slowness Isso pode ajudar ou também, né? Ou não, né? Pode ser uma coisa que, tipo, não afeta em nada O que eu ultimamente, galera Muitas pessoas estão correndo de tals E o Snail pode ser que ajude um pouco a gente Beleza, pessoal? Já pegamos aqui três kills, galera, hein, mano? GG pra gente Eu já tenho um carinha aqui, ó Tô do Johnson Ele fez uma ponte aqui, ó Então, calma aí, galera Vamos tentar pegar ele de alguma forma aqui Ai, travou, tá travando Calma aí Ó, o cara vai tacar ele Ó, ele tá pedindo time pro cara Que feio, né? Tá, vamos pegar ele ali E, beleza, já que tem esse cara aqui, então A gente mata ele, né? Ele é Thor, galera E Thor é um kit bem chato, né? É um kit bem chatinho Mas, ok, a gente tenta matar ele De alguma forma Ai, não, 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 não Calma, calma, calma Mano, me buguei tudo aqui Pera aí, galera Vamos dar uma corridinha aqui E o que, pessoal? Vamos pegar ele É meu primeiro HD do dia, galera Então, mano, vamos que vamos Tentar focar em matar ele aqui, pessoal Vai, vamos que vamos Vamos que vamos Tá ali, vai correr Acho que ele corre ali Que eu vou fazer aqui um pouco de sopa E o que, galerinha? Vamos pegar ele aqui Vem, mano, vem Vem, vem Vem Ih, Thor Vem pra cá, vem Eu sinto que ele tá sem sopa, pessoal Sinceramente mesmo Sinto que ele tá sem sopa, né? Não sei se eu pita Vamos pegar ele aqui Porque, velho Tava correndo de mim E GG, mano Falou, velho Você jogava bem, mano Se você tivesse enfrentado Eu mais um pouco Você ia matar eu Mas aqui, ó Tem um cara aqui já, ó Que sorte, né? Que eu não preciso procurar o cara, né? Tem um cara aqui já Mas ok, velho Vamos pegar ele Ele é Lumber Jackson, né? Lumber Jackson Vendo um PV pênis aqui Tudo mais Vamos pegar ele aqui E aí, velho Matei Falou, mano Tem um aqui em cima já, galera? E eu já vou ficar bem esperto com ele, velho Desce aqui, velho Beleza, pulou, galera Vamos pegar ele aqui Ele é Cultivator Mano, muito bom esse kit Sério, muito bom Muito OP Caraca Cultivator, cara Você vai me dar um pau, velho Que eu tô até com medo de você Mas eu tenho outro lá em cima já Meu Deus do céu, Berg Ô Desceu com estilo aqui, hein? Caralho Você é o tanque bichão mesmo, hein, doido Você é o tanque O mais bichão de todos mesmo E tudo mais Vamos pegar ele aqui Ué, velho Você veio me batendo Agora você vai de time, mano Não dá time, velho Vamos PV pênis, vai Luta comigo, luta comigo Luta comigo, luta comigo Até porque eu não posso ter time com o tanque, né, mano? Porque tanque, né? Você vai me explodir Eu vou virar tipo um 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 Difunto É, tipo Todo deformado E tudo mais aqui E Rose Matei Falou, velho Galera, eu acho que eu vou fazer um pouco de Um pouco de iron aqui, velho Eu tô com tipo Já tô com bastantinho aqui Ou até, mano Então, sei lá Tipo Eu vou só esquentar aqui um ironzinho aqui Pegar um ironzinho aqui Só pra, tá ligado? Ter um pouquinho, assim, de defesa Uma espadinha Então, mano Eu vou ver o que que eu faço aqui É GG, ó Boa, pessoal Muito bom, muito bom Muito bom Demos sorte aqui E beleza, galera Já volto aí, mano Rapidão mesmo Só vou ver o que que eu faço aqui, beleza? Se acontecer alguma coisa Eu volto aí com vocês, pessoal Tamo junto, molecotes E beleza, galera Achamos os players aqui Já vamos pegar eles aqui, então Vamos que vamos Eles aqui Tirou print Tudo mais Então já vamos pegar eles aqui Já no PV pênis Vamos que vamos, galera E... E... Bora pegar ele aqui Vem, mano Vem Igor Zero Alguma coisa assim Vamos pegar ele aqui E boa Matamos um aqui E agora bora com esse Felipe aqui Pessoal Vamos que vamos Já tô com a espada de Sharp 1 do moleque ali O que pode nos ajudar bastante, né? Vai, vamos pegar ele aqui Vamos que vamos Tá A gente tá meio que tomando o controle da situação aqui Vamos pegar esse cara aqui, galera Vamos que vamos Ó Vamos que vamos pegar ele aqui Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, cara, vem Vamos pegar ele aqui, pessoal Bora, 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 bora O Snail Não sei se vai ajudar bastante aqui ou não Né? Mas eu espero que ajude bastantinho, pessoal Boa Matamos Já é feio pra duplinha aí Tamo junto, velho Mas não dava pra mim fazer time Até porque eu tô gravando e tal E... É feio, né? Tipo, vou ficar fazendo muito time, né? Mas o que, pessoal? Subi aqui na ravine Então vamos continuar nosso rushzinho aqui E, velho Será que tem cara aqui embaixo, velho? Não sei Eu vou botar esse balde aqui Por causa que eu tô com medo de nego vir me empurrar Em ravine As coisas assim, né, mano? Eu já fazia aquele emergência safado, né? E ok, galera Bora pro PVP com esse molequinho aqui Tudo mais Vem pra cá, mano Ai, isso aqui tá PVP 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 Boa, ele não tá revelando muito na gente Ih, falou, mano Não matei Putz grila, velho Ah, vamos tirar o PVPzinho com ele aqui Vem Bora que bora, mano Vamos continuar aqui o que a gente terminou Começou, né? Na verdade Tá, velho Vamos pegar ele aqui E vai Vai, vai, Sr. Pedro Nossa, travou Ok Acho que travou pra ele também Que ele ficou meio parado ali Tá Boa Nossa Mano do céu Juro que eu quase morri, velho Travou Fiquei tudo louco aqui Mas ok, velho GG, mano Mas a FPS tá meio louco, galera Eu não sei o que tá acontecendo Mas, mano Essa partida aqui tá muito boa, velho Você só mesmo Tipo, eu pensei que, mano Não ia ficar boa Essa partida Mas tá muito foda Mas ok Vamos que vamos Galera, lembrando Se você ainda não deixou o like no vídeo Vai deixando aí, velho Porque, mano É muito importante mesmo A avaliação de vocês no vídeo Sério, galera Mano Velho, o like me deixa muito feliz, velho Sério Se você não deixar o like no vídeo Eu vou, tipo, dormir, mano Ah, caraca Tô feliz, tá ligado Mano, é mó carambinha, entendeu? Então vamos que vamos Galera Mano, outra coisa também, pessoal É na descrição das redes sociais Minha, tá? Então, meu Deus Você errou Mas tá aí na descrição Tudo certinho, beleza? E beleza, galera Bora vamos aqui com esse carinha aqui Que é o TM TM Brazy Né? Rose Broken Rose Mais Vamos pegar ele aqui Tá, calma aí, mano Nossa, velho Teve que nem muita ravina aqui Calma aí Boa, beleza Bora, galera Bora pegar ele aqui Vamos que vamos Eu não queria ficar muito perto da ravina Nossa senhora Calma aí O cara joga bem O cara joga muito bem Meu Deus Você errou muito Calma aí Boa, pera aí Um carinha ele me deu um capacete, velho Mano, muito obrigado, velho Não, mano, luta Boa Vamos que vamos Mano, meus FPS Tá muito estranho Não sei se pra vocês aí vai ficar meio lagado Algumas partes, né? Porque como renderiza 60 FPS Pode ser que às vezes o frame caia Não sei Mas pra mim tem hora que dá umas travadinhas Bem tipo insana, tá ligado? Eu não sei o porquê, velho Tá, pessoal? Agora eu vou ir pro Fist, mano Por causa que já lançou o Fist Ó, 4 minutos Então eu vou correndo lá pro Fist Eu não vou, tipo, tretar com ninguém agora Porque eu quero basicamente, mano Pegar o Fist, tá ligado? Eu quero meio que me considerar com o Fist Então, né? Vamos meio que evitar tretas, né, mano? Vamos ficar na nossa aqui Quietinho 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 Tá ligado? Então vamos que vamos, galera E beleza, galera Vamos pegar esse carinha aqui, ó O Tarsius, né? Que eu achei aqui no Fist Ele tá peladinho e tudo mais Vamos pegar ele E vem, mano Vem Matei GG, velho Tamo junto E galera, o Fist tá lotado de Fire, velho Tô com muito medo Vocês não tão ligados Bom, esse aqui é o Fire Que meio que me deu capacete Aquela hora, galera E olha aquilo ali Mano, eu tô meio preocupado, né, mano? Só pensei Tá, galera? Beleza Vai sair o Fist aqui E, mano, eu tô meio preocupado aqui Com o negócio aqui Mas o que, pessoal? Vamos aqui Pedro do céu Dê sorte, por favor Boa um capacete Não é aquelas coisas Não é aquelas coisas Mas Mas Já dá uma força do caramba, né, galera? Beleza Tá, ok Ok, galera A gente tá meio ferrado aqui, tá? Simplesmente isso Vou botar aqui Sharp 1 na espada E beleza E beleza, galera Bora ver um com esse carinha aqui, ó Que é o Fabinho Falei já pra ele ver um comigo e tal E beleza, pessoal Bom, eu peguei a espadinha dele aqui Vamos pegar ele aqui, então Vamos que vamos E agora, né Vamos pegar ele aqui, pessoal E aí, beleza? Esse é o meu Fabinho, mano Eita, ele travou Ele tá bem lagado, esse cara, né? Boa, matei GG, mano Tamo junto, véi O cara tava muito lagado, galera Vocês não tem noção, véi Mas beleza, galera Agora que bora com esse Aenatanzinho aí Boa Vamos pegar ele aqui Vamos que vamos Ele tá com posição de força, velho Isso vai me dificultar bastante Mas ok Para Deixa eu falar pro cara aqui Pra parar de tacar lava no cara Tá, beleza Vamos pegar ele aqui Vamos pegar ele aqui Vem, 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 vem Matei Falou, mano Tamo junto E beleza, galera Bora com esse aqui agora Com o Choco Alguma coisa aqui Vai, vamos pegar ele aqui Então Mano, meu kit agora Tem que ser bem útil, véi Sério Eu tô combando bastante Caraca Meu Deus Boa, tamo combando bastante Beleza Ele tá nem relando a gente, véi Caraca, boa Vai, vai, vai Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Pera aí Boa Taquei Morreu? Não, ainda não morreu Ok, beleza Opa Vamos que vamos aqui Boa E ok, galera Vamos que vamos pegar ele aqui De alguma forma aqui De algum movimento É sexy, tá ligado Vai, vamos pegar ele aqui Mano, com o Bale na ravina Não é lindo, né Beleza Vai, vamos pegar ele aqui Mano, vou te deixar lerdo Moleco, ótimo Vem, vem Vem com o pai Vamos que vamos Bora Ah, ele é canibal, velho Ele é canibal E canibal é um kit Bem chato Bem, bem, bem Bem chato Tá, mas vamos, galera Mano, tô mandando pra frente Fome, eu não acredito nisso Tá, recrafito Ah, velho Sério que ele tem uma opção de força? Sério que ele tem uma opção de força, vai Porra Beleza, velho Vamos pegar ele aqui Tá tomando um poço Sobo errado, vai Tá, calma aí, galera Caraca Mano, sério O cara tem uma opção de força, velho Mano, que cozice Um bagulho desse, né Tá, calma aí Tá, que esse negócio pra lá Tá, quem derpiu Que que ele não funciona, velho E beleza, bora, galera O parceiro dele me deu uma opção de força, velho Só que eu não vou usar isso aqui, não, velho Eu vou usar sem opção de força mesmo Só se eu ver que eu tô morrendo, mano Se eu ver que eu for morrer Eu vou tomar Senão, nem vou Ah, velho Sério, velho O cara tampou mesmo O amigo dele fez isso, não Mas de boa Vai, galera Bora Vamos aqui, vamos Vai, mano Morre, velho Só entrega Passou aqui Nisso aí Mano, canibal É o pick no real Me pira, meu amor de Deus Calma aí Vou tomar essa posição, sério Boa Tomei Agora tamo kit, mano Eu e você Temos kit Ok, calma aí Boa Boa Vamos pegar ele aqui Um aqui vai ter que morrer, velho Um aqui hoje morre Vamos que vamos, galera Tô torcendo, velho Tô torcendo pra gente conseguir pegar esse gameplay aqui Bora Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ó, o cara tacando fogo, mancada Tá, velho Vamos pegar ele aqui Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Morre, 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 morre Morre, morre, morre Nossa, velho Sério, mano Tá foda, galera Sério De verdade mesmo Eu tô tomando, tipo, muito dano, velho Ah, mano Sério isso? Não, não é sério o negócio disso, né Pera aí Deixa eu pegar esse cara aqui E bora, pessoal Cara Luta, velho Luta É um V1, mano Não tenho por que você ficar correndo agora, velho Boa Quebrou alguma coisa dele Que eu não sei o que foi Mas eu quebrei, né Vamos pegar ele aqui Boa Calma aí Como que vamos Nossa senhora Tô combando Boa Quebrei o peitoral Quebrei alguma É, quebrei o peitoral dele E matei Falou, mano Beleza, galera Bora pro final aqui Agora aqui com o João Vamos pegar ele aqui, então Que é, João Suavels Ou não tá Suavels, né Vamos pegar ele aqui Aff Beleza, vai Vamos pegar ele aqui Vamos aqui Vamos E aí, João E aí, João Tá, pera aí João, vamos subir daqui Vamos subir daqui Tudo mais aqui Vem Vem, João Vem Sobe aqui comigo Enquanto ele tenta quebrar a terrinha ali Eu recrafito aqui um pouquinho E já era, né, João Ih, tô sem calça, galera Tô sem calça E beleza, pessoal Vamos pegar ele aqui, então Olha, ele também tá sem calça agora, hein Acho que ele tirou a calça dele, velho Valeu, mano Sério, de verdade O cara tá fazendo bem justo isso mesmo Então vamos pegar ele aqui, velho Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Vem, João Vem, João Ih, João Ih, João Qual foi isso, João? Meu Jorginho, meu Vamos pegar ele aqui, galera Vem, João Tá acontecendo, João? Tá acontecendo Tá acontecendo com você, João? Ele vai ser, acho que uma 14 kill, galera Eu não sei, velho Só mata esse cara aqui Então tá, velho Vamos pegar ele aqui Ele tá desesperado, eu acho Não sei Acho que o Snail, mano Boa, GG, velho Snail deixa o cara loucão, galera Mas, mano, essa foi a partida de hoje, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Fizemos aqui 14 kills com o Kit Snail Mano, que saudade de jogar com esse Kit E desde aí, galera Até o próximo vídeo, mano Deixa um like no vídeo pra dar aquela força É a G, sei que vocês curtem bastante Então, mano, não se esquece do like, beleza? Então é isso aí Falows E... Ui Falou, galera